Em média, 50 profissionais de imprensa fazem a cobertura diária na cidade do Galo. E o melhor CT do Brasil oferece as melhores condições de trabalho para todos. A TV Galo vai mostrar o trabalho de alguns profissionais na cobertura do dia a dia do clube. A gente que já está há muito tempo na cobertura esportiva, a gente pegou um período de muitas mudanças. Antigamente a gente tinha liberdade de ir à Vila Olímpica, parar treinamento, entrevistar vários jogadores. Isso realmente ficou ultrapassado. Hoje em dia seria muito difícil de se trabalhar assim com a quantidade de meios, veículos, jornalistas que cobram o dia a dia de qualquer clube. Então a gente já se adequou a essa nova forma, são dois jogadores por dia, às vezes um, mas o treinador. Então isso hoje já está muito bem incorporado no nosso dia a dia, é até uma tranquilidade. O Atlético conta com uma estrutura adequada. A imprensa dispõe de um amplo espaço físico com visão panorâmica para o campo número um. Equipado com som de última geração, internet wireless e muito conforto, tudo supervisionado pela assessoria de imprensa. Costumo dizer que a gente fica mais tempo aqui na sala de imprensa, na companhia dos jornalistas que vêm fazer o dia a dia do clube, né? Os setoristas, do que às vezes com a própria família. Não só aqui, na cidade do Galo, como nas viagens, onde os setoristas também acompanham o Atlético. Então é uma relação de área que precisa ser respeitosa, precisa haver respeito tanto dos profissionais de imprensa para conosco no Atlético e vice-versa, né? De nós, da assessoria de imprensa, para com os profissionais de imprensa. Depois que foram feitas essas obras, entre aspas, aqui na sala de imprensa, a sala de imprensa do Atlético sempre foi muito boa. Mas depois que foi colocado um sistema de som, uma internet para todos os repórteres, ficou muito melhor. Melhor para eles, né? Melhor para a gente também, porque fica mais fácil de organizar, fica até mais democrático para que todos perguntem, todos ouçam o entrevistado. Então, a estrutura que o Atlético permite hoje para o trabalho da imprensa é fantástica e acredito que seja melhor do país também. A jornalista Letícia Lagoa explica como funciona o trabalho de pauta na cobertura pela TV Globo. É, a gente acompanha os treinamentos até o fim, né? E, normalmente, a gente vem com dois assuntos para serem tratados. É claro que se houver algum factual, alguma novidade, a gente muda essa pauta na última hora, né? Também da Globo, o repórter cinematográfico Eric Soares dá uma dica das imagens feitas por ele. A gente grava, acho que a grande maioria dos repórter cinematográficos grava em cima da necessidade do repórter e da matéria, né? Então, às vezes, vai fazer, se o destaque é o ataque, você grava mais o ataque, se o destaque é a defesa, mais defesa. E, no dia a dia, a gente vai fazendo esse tipo de trabalho aqui. Não tem tão uma determinação de tempo, não. Você vai gravando, vai gravando o que está acontecendo. É, pega alguns detalhes fora, dentro de campo, né? Porque, às vezes, a coisa não acontece só dentro de campo, acontece fora, né? A sala de imprensa da cidade do Galo leva o nome do jornalista Roberto Abras, da Rádio Itatiaia. Ele faz a cobertura do Atlético há 38 anos. Agradecer muito, na época, ao presidente Ricardo Guimarães e mais ao atual presidente Alexandre Cadil, que ele lutou para isso. O pioneiro aí, para mim, uma satisfação, foi uma honra muito grande, né? A sala de imprensa maravilhosa, sensacional. Tanto que o CT foi escolhido, né? O melhor centro de treinamento do Brasil. O trabalho realizado pelo site Super Esportes e pelos jornais O Lance e Estado de Minas é destacado aqui. Somos eu e o Rodrigo, responsáveis pelo Atlético. Eu venho para o CT diariamente e o Rodrigo fica na redação. Matéria tem mais urgência, eu passo para ele por telefone, ele faz lá. O que dá para fazer aqui, eu faço daqui mesmo. E somos nós dois mesmos responsáveis pelo Atlético. Pelo Lance, né? Ficamos eu e o Victor Martins, responsáveis pela cobertura do Atlético. A gente procura revezar, cada dia vem um OCT. Quem fica aqui fica mais por conta de notícia factual, o que acontece em treino. E quem fica, no caso, no suporte, é responsável pela matéria original do dia. Felizmente, a OCT do Galo oferece toda a infraestrutura para a gente trabalhar. A gente traz o laptop, tem uma conexão Wi-Fi muito boa. Então, a gente manda, escreve tudo por aqui, já manda tudo. Fica fácil, não precisa pegar trânsito, aquela correria que era antigamente. Manda o material daqui, já chega mais ou menos pautado, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente. Escreve as entrevistas, escreve as matérias, já manda lá para o jornal, fica tudo tranquilo. A Rádio Globo tem um estúdio móvel no CT, de onde o repórter Hércules Santos fala do Galo todo dia. Todos os dias, na cidade do Galo, nem sempre duas vezes por dia, mas, geralmente, período da tarde, uma cobertura de vários programas, nacionais, locais, tudo que é em relação ao Atlético na Globo e na CBN fica sob minha responsabilidade. Qual o equipamento que você usa? Como é a história? Esse equipamento aqui é um estúdio móvel que a gente utiliza, que transforma o sinal de uma linha telefônica em um som de estúdio. Aí eu me conecto com ele, tem essa mesa que serve para ligar mais um microfone. A TV Galo também está nesta rotina. Todos os dias, a equipe trabalha para manter a massa bem informada. A TV Galo está presente todos os dias aqui no CT, cobrindo não só o time profissional, como as categorias de base, o time infantil, o juvenil, o time júnior. A TV Galo tem aquele objetivo de passar para o torcedor do Atlético o que acontece aqui na cidade do Galo. A gente tem um acesso muito bom, o contato com os jogadores, comissão técnica, a sala de imprensa do Atlético oferece uma estrutura favorável para que a imprensa possa trabalhar, a internet, um espaço físico muito bom para entrevistas coletivas e a gente tenta passar o máximo de informação sobre o Atlético para o torcedor que nos acompanha pela internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho